Não arrumem mulher no Brasil. O pessoal tá puto comigo porque eu fiz um vídeo falando sobre... Não, o tema do vídeo é esse, né? Não arrumem mulher no Brasil. Aí eu juro que você é hipócrita porque você é casado com uma brasileira. Cara, eu tô falando pra você no geral desconfiar da mulher brasileira, se atentar ao padrão da mulher brasileira, se atentar às características, o norte cultural que as mulheres têm, entendeu? Então, assim, não importa muitas vezes o nicho porque você acha que, de repente, ela, por ser uma nerdzinha geek, ela não é essas menininhas populares e funkeiras, ela não é uma menininha que se expõe em troca de likes na rede social, etc. Você acha que a nerdzinha, por exemplo, é diferente? Você acha que, por exemplo, a menina da igreja é diferente? Você acha que aquela menina do interior é diferente? Cara, presta atenção. E a ideia de não se casar com uma mulher brasileira é tipo... É que nem você abrir uma empresa no Brasil. Muita gente abre empresa no Brasil porque é pior você ser CLT no Brasil do que ser empreendedor no Brasil. Mas ser empreendedor no Brasil não é fácil porque, mano, é pesado, é complicado demais, é muita tributação, é muita regulamentação. É difícil. Mas tudo... Tudo tem... Tudo tem... O seu pior e o seu melhor, entendeu? Tipo, tem coisas que ainda dá pra fazer. É isso que eu tô falando. Tenha cuidado. Mas por que, então, a mulher brasileira requer tanto cuidado ao se envolver? Vamos ver aqui. Vai. Eita, porra. Tem que atualizar aqui. Bora, Ian. Experiências de vocês. O Ian tem um canal chamado Nômade Sincero, gente. Quem ainda não conhece, muito bom. O vídeo tá começando. A ideia desse vídeo vem através de um comentário do Thiago DeWolf. Veja bem. Ele comentou assim. Tomei o prejuízo da peste, mudei pra Europa com minha ex, cheguei aqui, não deu dois anos, peguei ela saindo com um gringo. Separei, agora o gringo meteu o pé e ela tá morando sozinha e quem sofre é meu filho. Cara, se possível, evite relacionamento, casamento, filho. Sua paz não tem preço. Mulher moderna simplesmente não tem vocação pra casamento. Thiago DeWolf comentou no vídeo aqui do canal. Fora isso, eu recebo um monte de relatos parecidos com esse aí de nego se fodendo no meu Instagram, no direct, quando eu abro caixa de pergunta. E, geralmente, eu não exponho assim, porque no direct, às vezes, os caras não querem que falem. Não, tá acelerado. Ele fala muito rápido mesmo. Procura aí. Procura aí, se tá tendo debate do Estadão com o Paulo Marçal. Aqui no canal tá público pra todo mundo ver. Thiago DeWolf comentou aí. Então, veja bem, o que ele tá falando aqui, simplesmente, eu vejo direto, porque meu público é homem, mais de 90% homem. Nesses caras, tem jovem de 18, 20 e poucos anos, tipo eu, tenho 28. Tem gente de mais de 30 que já foi casado. Gente que tá casada até hoje e fala que tem um relacionamento muito bom. Maravilha, irmão. Continua com o seu casamento aí. Tem de tudo, beleza? Mas aí, sempre que eu falo alguma coisa, aparece gente falando assim, ah não, mas tem algumas que valem a pena. Não sei o que, você se casar, que não sei o que, sei lá, 10%. O pessoal inventa até percentual. Eles não sei de onde tiraram. Ah, tem 10%, 20% que valem a pena. Irmão, imagina só. eu boto 10 pratos de comida aqui na mesa, 10 pratos. Desses 10, vamos supor que 8, 9, 80, 90% tá tudo envenenado. Você vai se fuder se você comer. Você vai arriscar e escolher um. Entendeu? Então assim, quer arrumar uma mulher? Arrumar namorada. Cada um na sua casa. Entendeu? Sua paz não tem preço. Você tá ali, ela na casa dela. Beleza? Ah, mas aí eu preciso de uma companhia. Quando você quiser, você chama ela pra ir na tua casa, mas depois, ó, vai pra casa dela. Ah, mas aí eu quero ter filho. Vai pra fora do Brasil. Sabe por quê? Fora do Brasil é o seguinte, mas não casa, não casa. Por quê? Passou pro teu nome, começou a ter muito poder, ainda mais se você tem grana. E, assim, bastante gente desse canal ou tá caminhando, se desenvolvendo pra ter dinheiro um dia e ainda não casou, né? Então é bom já orientar. Ou o cara já tem dinheiro e tá ainda na ilusão do tradicionalismo. Pessoal, o tradicionalismo acabou praticamente. Tradicional, sabe o que era tradicional? Mulher em casa lavando louça, cuidando da casa, cuidando dos filhos, né? Servindo marido ali. Isso era tradicional. Acabou isso, pra quê que você quer ser o tradicionalzão do Brasil? Entendeu? Então, acabou. Tradicionalismo, né? Então, não vem com esse papai, mas tem uma outra que dá pra achar que não sei o quê, tal, tal, tal. Boa sorte, né? O que eu tô falando aqui é porque eu vejo direto só se fodendo. Podem deixar aí nos comentários aí se você já se fudeu com alguma coisa assim, casando, separando, perdendo dinheiro, tendo filho, fazendo o filho sofrer. Deixa aí nos comentários que é bom que o pessoal lê, né? E ajuda a rapaziada, principalmente o pessoal que tá mais novo, ainda tá nessa ilusão de porra, vou arrumar uma parceira, uma parceira. Tô falando, cada um na sua casa, quer ter filho, ó, fora do Brasil, que eu tava falando. Por quê? Fora do Brasil. Mas não leva pro Brasil e não passa pro teu nome, não. Fora do Brasil é o seguinte, você tá lá com tua namorada, teve filho, você quer morar junto, mora, paga o aluguel lá, deu qualquer merda, ela vai tá feliz com tudo. Você pagando aluguel, seja um bom pai, dê assistência pro filho, seja um pai presente. Sabe por quê? Porque tá na tua mão, ó, tá na tua mão. Aí tá achando ruim alguma coisa, você quer o quê, filha? Você quer você pagar o aluguel? O que que você quer? Entendeu? É, pior que ele tá certo, gente. Pior que ele tá certo. E eu volto a dizer, tá? A lei do Brasil, a lei aqui no Brasil viabilizou casamento, ter filho, cara. Casamento ter filho com a lei brasileira tá inviabilizado pra maioria dos homens. Pra maioria dos homens, isso daqui tá inviabilizado, cara. Não tem como mais, entendeu? É, você me desculpa o palavreado, mas vai você lá, assalariado lá, querer brincar de casinha, ganhando três salários mínimos, pensando que vai conseguir tancar a vida e que a mulher, ela não sei o quê, cara, você vai se fuder. Desculpa. Entendeu? Vai se fuder. É só isso que te espera, cara. E a lei brasileira não vai ter dó. O Ian tá certo quanto a essa questão da mulher brasileira também. Quando a mulher sai do Brasil e vai pra gringa, ela tá indo pra um outro lugar, ela fica deslumbrada, cara. Você lá é só um imigrante, você lá tá chegando pra construir a vida. Aí tem os caras lá, os europeus de um metro e noventa, dois metros de altura, os caras já ganham em euro, ganham em dólar, a vida toda. Você vai competir como com esses caras? É muito comum um casal sair do Brasil e ir pro Paris, enfim, país europeu, ir pro leste da da Asa e lá. E, cara, e as mulheres, ó, trocar o cara como se não fosse nada, tá? A ideia do Rolo Tomás explica muito bem isso. Os homens constroem e as mulheres se movem. Chegou lá, cara, ela vai olhar pro lado, tem você, que é latino, que é imigrante, tá tentando a vida, sorte ou azar na Europa e tem um cara lá. Pra onde você acha que ela vai olhar e vai se mover? Entendeu? Não tô dizendo que são todas, não tô dizendo que são todas, existem boas mulheres, aquela conversa que vocês sabem sempre, gente. Eu tô falando que é quando um cara se foge, se foge por esses motivos, é por essas vias. E você vai pensando que mulher brasileira, a mulher brasileira é, tipo, diferente das outras e tal, é difícil você entender certas coisas. A mulher brasileira tá no ranking como uma das mais promíscuas do mundo. As mulheres brasileiras estão no ranking como uma das mais promíscuas do mundo. Volta a gente falar sobre 10 milhões de mulheres no site meu patrocínio, o tanto de mulher que está hoje trabalhando como GP, o marido não sabe, o namorado não sabe que a mulher é GP, que o que tem de mulher hoje, vendendo foto por aí, a mulher brasileira é uma das mais promíscuas do mundo. Tá cheio cheio de mulher nos países árabes, ali em Dubai, tá ali no Catar, entendeu? Tá cheio de mulher nesses lugares. Essas mulheres estão viajando como? Já disse pra vocês, pra vocês pararem e ouvirem quem? MC Rian. MC Rian manda real sobre isso, tá? Mas continuando. Seu nome trouxe pro Brasil ou então arrumou aí no Brasil mesmo alguma, precisa nem casar, só de trazer pra tua casa, botou pra morar junto, meteu um filho, começou a dar muito poder. Começa a pensar, pô, vale a pena separar, esse cara aqui tem um dinheiro, essa casa aqui é dele, eu fico com a casa, se eu separar, né? Sei lá, o patrimônio que ele tem, às vezes, os caras ficam muito ricos, então, sei lá, tem uns 10 milhões, 20, 30, 100, 100 milhões, eu sei que é minoria, mas não precisa ter esse dinheiro todo não, tem uma casa, que seja, que você trabalhou, que você se fodeu, entendeu? Pra conquistar, eu falo isso porque tem um amigo no Rio, ele separou da mulher, veja bem essa história, ele separou da mulher, não tinha filho, zero filho, ele tinha casa própria, ele saiu da casa, deixou a casa pra mulher, se separou, o cara no mesmo ano que ele se separou, ganhou dinheiro suficiente, comprou outra casa melhor pra ele, aí foi morar no outro apartamento dele lá, sozinho, na paz, a mulher voltou pra encher o saco dele, querendo dinheiro ainda, o cara já tava separado, entendeu? Então, mesmo tendo ficado com a casa, ele me contou, eu falei, cara, não é possível, puta que pariu, porque tem coisas que eu escuto, que eu falo, eu não tô acreditando não, então, fiquem espertos, boa parte aí desse canal, alguns vão ter sucesso, vão ganhar dinheiro, quem não ganhou, tiver se dedicando de verdade, velho, vai ter um certo patrimônio, vai ter um padrão de vida acima da média, o que eu falo aqui nesse canal, pra não ser um fracassado acomodado, tem gente que se dói, mas velho, se você tá chegando do seu trabalho seis, sete horas da noite, e você antes ligava o seu jornal, ficava reclamando, 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 aí você se doeu com alguma coisa que eu falei, e tá começando a, pô, vou abrir meu computador, vou aprender alguma coisa nova depois do trabalho e tal, vou começar alguma coisa, entendeu, você já tá começando a parar de ser um merda, né, já tá começando a entrar no caminho um pouco melhor, então, boa parte aí do público que tá assistindo, ou tá entrando num caminho decente ali pra crescer na vida, se desenvolver e ficar foda, ou o cara já tem uma condição boa, ou já tem um salário muito acima da média do Brasil. Aquele dá certo também, dá certo também. É isso aí, um salve pro Ian, do canal Nômade Sincero, o Ian Castelho, tem que voltar aqui no RedCast, Ian, tá me devendo uma visita, era pra ele ter vindo, acho que no mês de julho, era pra ele ter voltado aqui, mas, enfim, talvez no final do ano. Bom, fica aqui a recomendação, como vocês já sabem, não arrume mulher no Brasil, inclusive, quando as mulheres vão pra Europa lá, elas ficam viajando, e tudo mais, aí eu pergunto, elas estão pagando essa conta como, e tal. Tem um detalhe, tá? Mesmo que, isso porque quando são as GP's, as solteiras que vão lá trampar, as meninas do job, e tal. Mas, as mulheres, inclusive, as casadas no exterior, são tão mal vistas, mano, que assim, é difícil fazer amizade, é difícil de gente brasileira ter amizade fora, porque, mano, o pessoal não se mistura, porque, mano, as mulheres brasileiras têm uma fama daquele jeito, né, cara?